E aí galera, mais um vlog aqui na HC Ficina Mecânica, hoje pessoal estou nesse Chevette, eu acho que vocês até já devem ter identificado o carro por dentro, e é só colocar aqui o painel, aqui ó, Chevetinho, esse aqui eu acho que já é 92 ou 93, uma coisa assim, que ele já vinha equipado aí com o carburador 2Z. Então é o seguinte né, esse Chevette aqui, assim, conta um pouquinho da história, como sempre né, Há uns tempos atrás, eu fiz um serviço nele, que o carro estava consumindo muito e tudo mais, e aí o cliente chegou e, ah meu carro está bebendo, aí mexeu no carburador, regulei, ficou bom um tempo, depois ficou ruim de novo, e aí não teve jeito né, eu falei para ele só, para resolver aqui tem que colocar o carburador novo, aí ele foi, comprou um 2Z novo, a gente montou, e aí ficou bom, o carro ficou econômico de novo, dizendo o cliente que eu cheguei esse Chevette aqui, e aí, andando aí no rojãozinho de 80, 90, ele chegou a fazer 15km por litro na pista, e aí, do nada o carro começou a rodar e parava do nada, o carro vinha rodando, e aí, do nada, perdia a força e o botão apagava, desligava, e não ia mais para lugar nenhum, então, ele deixou o carro um tempo parado, ligou de novo, o carro funcionou, rodou mais 5 minutos e parou, ele estava saindo daqui da minha cidade, para quem não acompanha os vídeos anteriores aí, eu sou de Santo Antônio Jesus, aqui na Bahia, está aproximadamente 200km da capital, que é Salvador, e aí, o carro estava saindo daqui, para ir para a praia, que está em torno de 80 a 90km, ele saiu às 7 da manhã, foi chegar na praia, lá perto de 3 da tarde, porque o carro estava indo apagava, ia apagava, ia apagava, então, dando muito problema, ele levou o carro até em outra piscina, para tentar resolver, mas os caras parecem que não achou o defeito, e aí, levou lá na piscina, eu comecei a mexer com as coisas, primeiramente, como teste, eu peguei essa pinaguinha aqui, de gasolina, cheguei até aqui no carro, para se der alguma coisa, peguei essa pinaguinha, joguei gasolina no carburador, batendo na chave, o carro funcionou, então, problema de ignição de carburador, não tem, o carburador também é novo, e aí, foi indo, foi indo, foi indo, eu peguei e tirei a boia do tanque, para olhar o tanque por dentro, tanque limpo, 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 não tinha nenhuma sujeirinha, nada, aí, eu peguei, fui verificar as mangueiras de combustível, as mangueiras de combustível também, tudo perfeitinha, não tinha nenhum lugar rasgado, nada, e aí, fui olhando uma coisa, olhando outra, olhando uma coisa, olhando outra, peguei cá na frente, no filtro de combustível, o filtro de combustível é velho, peguei e tirei ele fora, e já aproveitei, já substituí as mangueiras que vão no filtro, para a bomba, e da bomba para o carburador, estava a mangueira me ressecada, minha feia, aproveitei, vou trocar logo isso aqui, para ver se resolve o problema, daí, liguei o carro, tirei a mangueirinha que vai para o, da bomba para o carburador, e na lenta, ela jogava combustível, mas quando acelerava, a vazão de combustível ia diminuindo, então, foi diminuindo, 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 até que chegou no ponto que o combustível ia bem pouquinho mesmo, então, peguei, a mangueira, que vem do tanque para a bomba, antes do filtro, eu peguei ali, com um bico de ar, e soprei a mangueira, a mangueira estava cheia de bagaceira dentro, não sei de onde era, não sei por que soltou aquilo ali, mas tinha mesmo um de bagaceira, então, com isso, eu creio que devido a esse problema aí, a bomba não esteja puxando combustível, então, eu montei de novo, só que o carro, mesmo assim, ele não puxava, porque a bomba devido a essa sujeira, a bomba de combustível deve ter se estragado, então, eu peguei a bomba nova, e montei, foi daí que eu fiz o teste de novo, né, depois, além de combustível limpo, as mangueiras trocadas, filtro novo, daí, eu liguei o carro, no marcha lenta, tirei a mangueirinha da bomba para o carburador, botei no vasozinho de 2 litros, né, e aí, eu fui, deixei lá, acelerei, e a vazão, não caiu mais, então, agora, é hora do test drive, né, bora rodar aqui, para, para ver, vou aqui no, com um bom voadozinho aqui, que é, se chama cruzeiro, está 15 km, mais ou menos, de ida e de, mais 15 km para volta, então, eu vou lá, vou voltar, e esse vai ser o test drive, né, Então, pessoal, acompanha aí um pouquinho da viagem, E aí Tchau, tchau. 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 É só de chegar aqui na oficina pra mostrar pra vocês um pouquinho do carro. A parte externa do carro, né? Isso aqui, pessoal. Aqui só quem tem aí entende o que é. Não vou nem fazer uma demonstração aqui, não. Pra não rolar qualquer treta aqui. Vamos lá. Da próxima vez que eu for gravar, eu acho que eu vou botar aqui a cinta pra cabeça. Colocar, deixar o suporte aqui pra me filmar e botar a cinta na cabeça pra poder filmar o test drive. Eu acho que o que eu vou fazer é isso. Vai ficar mais legal. Mas como eu não tenho muita experiência com vlog, né? Então... É... Vivendo e aprendendo, né? Não vem ninguém lá atrás ainda. Tá livre. Ficina. Só mostrar pra vocês aí porque é na parte externa do carro. E o motor também. Aí como eu tava falando. Aqui ó, troquei as mangueiras aqui e a bomba de combustível lá embaixo. Filtro também. É que agora o carro que ficou foi... Foi zero. É que agora não dá pra ir a mais não. Só mostrar um pouquinho o carro por fora. Pra vocês verem aí. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, galerinha. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.